E hoje meus amigos é dia de falar dos personagens que precisam de um rework no League of Legends para ontem Olha, eu já fiz alguns vídeos falando sobre reworks no passado Só que a Riot mudou a visão que eles tem sobre o que pode ser um personagem que necessita de um rework Então eu resolvi atualizar minha lista trazendo campeões aqui que talvez nunca tenham aparecido nelas E que muitos de vocês vão falar, não, eu não acredito nisso, esse personagem realmente não precisa de um rework De qualquer maneira, seu gostei é muito importante, então apoie esse conteúdo deixando ele no começo do vídeo Convido você a se inscrever no laboratório para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia E vamos lá, começar essa lista com um personagem que envelheceu mal pra caramba, que é o Ryze Esse personagem poderia muito bem ter entrado na lista aqui de personagens que envelheceram mal Que eu fiz recentemente no laboratório e que vocês gostaram bastante Bom, Ryze é o personagem que mais sofreu reworks na história do League of Legends São 7 reworks, só que ele precisa de um rework definitivo O rework que o Ryze precisa é um rework parecido com o rework do Aatrox O Aatrox sofreu um rework que perdeu as origens do campeão E Ryze também passou muitas vezes por isso Só que o problema do Ryze é que ele gera uma crise de personalidade gigantesca Onde hoje você não consegue imaginar qual era o gameplay do Ryze há 5 anos atrás E se você for voltar pra 5 anos atrás, você não conseguiria imaginar o gameplay do Ryze durante o começo do League of Legends O personagem mudou demais Originalmente ele era um mago, depois ele se transformou em uma metralhadora de spells que estava dando em área E agora ele se transformou nesse mago de utilidade da rota meio E é um personagem que historicamente tem muitos problemas no League of Legends Ele não pode existir, a Ryze não quer que ele exista Então pra que ele possa existir, pra que ele possa ter uma taxa de vitória positiva Pra que ele possa ser escolhido pelos jogadores Eu acho que a Riot deveria fazer um rework no personagem O gráfico dele pra mim está ótimo Então seria um rework que focaria principalmente na parte de gameplay Bom, agora a gente vai falar do Azir O Azir é um campeão que, bom, eu sei que muita gente vai falar que ele é bonito e coisas do tipo Mas eu acho que ele merecia uma atualização gráfica sim Não muita coisa, só mudar alguma coisa aqui ou ali Inclusive o Azir é um dos personagens que pode ser o rework secreto da Riot desse ano A Riot disse que vai fazer um personagem que precisa pouco de atualização gráfica E que precisa mudar o kit dele E no caso, também é um personagem que tem poucas skins O Azir tem relativamente poucas skins E por que o Azir merece um rework? Ele merece um rework pra que fique mais simples e entendível as suas habilidades As skills do Azir são muito complexas E elas tem mecânicas de intercção ali muito difíceis de se masterizar Fazendo com que tenha uma curva de aprendizado gigantesca esse campeão Ao ponto de que se você joga bem com ele no competitivo Você domina as partidas E na solo kill geral passa fome Então eu acho que seria interessante que a Riot fizesse uma atualização no Azir Pra que ele ficasse mais simples Pra que ele ficasse mais acessível, por assim dizer Não tô falando de tirar mecânicas dele Porque eu sou completamente contra isso Eu acho que quanto mais complexo for o League of Legends Melhor vai ser, porque vai ter maior expressão de habilidade E o Azir é um desses campeões que tem muita expressão de habilidade Mas eu acho que deveria ser mais simples pra você pegar o personagem E entender que certas habilidades dele combam umas com as outras Então eu acho que se a Riot fosse fazer um rework no personagem Eles não precisariam destruir ele ou remover todas as habilidades Mas fazer com que ficasse mais entendível e principalmente balanceado Porque um dos problemas que esse personagem tem É o mesmo do Azir, do Ryze aliás Que não pode ser escolhido no League of Legends Bom, agora uma personagem que merece um rework e eu gostaria muito Mas como eu gostaria que essa personagem tomasse um rework amanhã E é um rework completo, de lore, de gráfico, de skill, que é a LeBlanc A LeBlanc é uma personagem que ela sofreu um rework há algum tempo atrás E ela tomou um D-Work É uma das poucas personagens do League of Legends que passou por isso O que é um D-Work? É quando a Riot faz um rework no campeão Dá ruim, as pessoas não gostam desse rework E eles vão e voltam campeão pra comer era originalmente Eu sei que muita gente vai falar Mas por que o Aatrox não tomou esse D-Work então? Porque o Aatrox Clã, ele sofreu um rework completo de gráfico também e narrativa Então eu acho que pra Riot voltar atrás seria um trabalho gigantesco Então só o fato deles terem gasto um ano nesse rework do Aatrox Mais de um ano no caso Acho que já faz com que eles não queiram fazer com que o personagem volte a ser como ele era antigamente Agora no caso da LeBlanc A gente só teve uma mudança de habilidades na campeã Onde ela ganhava aqueles clones Que ela poderia colocar esses clones em qualquer lugar do mapa, né? Algo que remete bastante a lore dela Mas de qualquer maneira o rework não deu certo E a Riot acabou desfazendo ele E colocando a personagem num língua eterno Só que eu acho que a LeBlanc, ela merece uma atualização grande de lore, de gráfico Porque ela é uma personagem interessante demais Ela é uma das maiores antagonistas de Rony Terra Ela é uma grande vilã mesmo Ela é uma personagem que faz a maior maldade por lá E no League of Legends ela não remete nada disso É só uma maga aleatória que aparece ali na rota meio Toma três hits, vira duas e depois morre A LeBlanc é uma ótima assassina também Eu acho que a Riot poderia colocar esquemas, por exemplo, de reset de habilidades nela Que eu acho que funcionaria muito bem pra temática da campeã E também pra combar com os noxianos, né? Que geralmente tem esse tipo de habilidade, né? Por exemplo, os assassinos como a Katarina, né? Então eu acho que seria bem legal que, por exemplo, quando você mata um adversário E você pegasse um W a mais ou coisa do tipo Pra ficar parecido com o Urf Que é um gameplay muito divertido A LeBlanc no Urf ela tem um gameplay divertido por causa da alta mobilidade que ela tem Inclusive tem vários vídeos de coreanos jogando no Urf com ela Que é um bagulho muito legal E eu acho que não perderia a... Tipo, a coisa dela, né? Tipo, a origem da personagem Uma coisa interessante é que a personagem já sofreu um redesign no Legends of Rony Terra E ela tá muito mais linda lá do que ela tá no League of Legends Se essas roupas tosquira que ela tem no LoL Que vai saber o que é isso, né? E muito mais humana Muito mais interessante Eu gostei bastante do que eles fizeram por lá E eu acho que seria muito legal que eles colocassem isso no LoL Bom Agora a gente vai falar do Varus, né? Que inclusive antigamente eu chamava ele de Varus, sabia? Por causa dos inglês lá, sabe? Então, bom, enfim O Varus é um personagem que, tipo assim Ele tem uma crise de personalidade gigantesca Tudo bem que eles são três personagens em um, né? O Varus, ele é a fusão de dois corpos e de um Darkin Mas o problema do personagem é o seguinte A Riot não sabe o que faz com ele Originalmente o Varus era pra ser um personagem de dano à distância Um atirador normal Que causaria dano com o Q dele Inclusive tem um personagem no Dota Que é o Indy Runner Que basicamente faz isso aí O Indy Runner vai lá e solta umas flechas à distância Dá dano pra caramba É um gameplay bem divertido O Indy Runner tem Mas ela é muito mais móvel do que o Varus, né? O Varus seria o primeiro personagem que Tipo, se você chegou no Varus pra dar porrada Já era, acabou Por isso que ele tem muitos recursos, né? Pra pegar e manipular o gameplay Por exemplo, o Ultimate dele que estuna O E dele que dá lentidão e tal E o W que dá um dano explosivo às vezes Só que aí é aquilo Muita gente começou a jogar com o Varus AP E aí a Riot não aceitou que o Varus fosse AP E aí a Riot não aceitou que o Varus fosse AP E aí a Riot foi o campeão Depois o personagem foi jogado na Rota Meio Com penetração de armadura E aí a Riot nerfou o campeão Porque eu não queria que ele fosse jogado com penetração de armadura Aí ele foi pra Rota Inferior jogar com builds de ataque básico, né? Que é aqueles builds de on-hit com redestruído Lâmina do Guinso E aí a Riot nerfou isso também Porque eu não queria que ele fosse escolhido dessa forma E aí depois disso O pessoal começou a jogar com crítico nele E a Riot falou não, não, não E foi lá e nerfou ele de novo Aí ele voltou a ser de penetração de armadura Aí a Riot deu um rework no W dele E bufou o personagem pra que ele fosse esse personagem Que causaria dano no Q Sendo que eles já tinham nerfado ele por causa disso E aí, não vou nem dizer pra você que eles nerfaram de novo, né? Mas eles nerfaram E aí o personagem ficou nessa merda aí que ele tá E eu pergunto pra você, mano Tipo, o que o Varys pode fazer no League of Legends? Nada? Porque tudo que o Varys fez na história do League of Legends Aí foi nerfado e estragado, né? Atualmente ele voltou aí pra ficar interessante com o AP Inclusive eu tô pra fazer alguma coisa com ele AP Mas já faz um tempo, né? Que eu falei que ia fazer um vídeo do Varys AP e nada, né? Tem que aproveitar antes que a Riot nerf De qualquer maneira Ele precisa de um rework de habilidade que direcione o que ele é Porque atualmente a gente não faz ideia do que o personagem é E a gente precisa de um rework também De gráfico no personagem Porque ele é um dos personagens mais antigos do LoL E também que faça com que ele fique mais próximo do que ele é nas lores Do que ele é nas splash arts e coisas do tipo O Varys, dentro do jogo, ele fala sobre corrupção Um monte de coisa assim Sendo que não tem nada a ver, por exemplo, com a lore atual dele É um personagem que tem uma dissonância Ludo-narrativa gigantesca Olha aí, ó Palavra nova pra vocês, hein? É quando você tem uma narrativa do personagem Uma história e dentro do jogo não tem nada a ver aquilo Isso remete ao Last of Us 2, inclusive Que você tem a ally lá falando Ah, não, não vou matar ninguém, não Eu vou ser boazinha E no final das contas, quando você tá jogando gameplay Você tá lá matando os cachorros da galera Arrancando a cara do pessoal Pagando todo mundo com tijolo Alta violência Aí na CGzinha Não, não, eu sou boazinha, sabe? É mais ou menos isso aí que é a dissonância da narrativa E o Varys tem bastante Bom Vamos falar do Ivern, né? O Ivern é um personagem que vai te prometer um rework Há dois anos atrás E eu estou esperando esse rework até hoje Eu me pergunto o que aconteceu com o rework do Ivern, né? O Ivern precisa de um rework pra existir Porque é um personagem que é banível do League of Legends Ninguém joga com esse campeão E eu, sinceramente, já até cansei de pensar O que a Red queria quando fez o Ivern Porque do que adianta você fazer um campeão diferente E você nerfar ele por ser diferente Não faz sentido nenhum, na minha opinião E eu já comentei o Ivern diversas vezes aqui E vocês sabem que o Ivern precisa de um rework Então eu nem vou me estender muito nesse personagem Mas eu gostaria que ele fosse refeito Principalmente nas habilidades Eu acho que ele precisa de um rework de habilidade não gráfico Sabe? O gráfico dele tá ok Embora que é um personagem que não tem tanto atrativo pra vender skin Talvez por causa disso também Ele nunca receba essa atualização Eu acho que o Ivern só vai receber uma atualização Se ele for votado Porque eu acho que a Riot não tem interesse nenhum de refazer o campeão Bom Agora vamos falar da Thalia, né? A Thalia é uma personagem que eu amo de paixão É uma personagem favorita da Rota Meio Eu gosto muito dela Aí eles estragaram a personagem e jogaram pra selva, né? A Riot é fogo, mano Ela pega os meus mains e joga tudo pra selva Primeiro foi o Graves que foi pra selva Depois é a Thalia É uma pergunta se a Kay vai virar caçadora logo, logo, né? Não duvido não Mas de qualquer maneira A Thalia, ela é uma das personagens que tá cogitada pra ser o rework secreto Junto com o Aurelion Song Inclusive, vocês vão me criticar por não colocar o Aurelion Song nessa lista Mas eu não coloquei ele Porque eu acho que o personagem, ele tá bem do jeito que tá Ele só precisa de rebalanceamento Do gráfico dele Eu não consigo imaginar ele tomando um rework gráfico A Thalia, por outro lado, eu acho que ela merece uma atualização que melhore a campeã Graficamente, ela é bonita, ela é linda Pode ser atualizada nos padrões atuais, com certeza absoluta Só que, a gente precisa que ela sofra um direcionamento Assim como o Varus Mas um direcionamento que não seja cagado da forma que tá sendo feito, sabe? Porque é o seguinte O Varus, a gente não sabe o que ele faz A gente não sabe onde ele vai A gente não sabe pra onde esse personagem vai em algum momento Já a Thalia, a gente sabe Porque a Thalia era a Midi A Red colocou ela na selva Só que ela não tem recurso nenhum pra fazer a selva Então eu acho que a Red poderia decidir E falar, pô, vai ser caçadora mesmo Bota aí um recurso pra ela fazer a selva Uma cura quando ela acerta uma pedra Alguma coisa assim, sabe? Ficar mais tanque contra monstros Ganhar algum tipo de escudo Qualquer coisa Só pra fazer a selva mesmo Eu acho que ela precisa disso Pra ser uma personagem mais legal, sabe? Tipo, ela precisa de algo Que faça com que a selva dela não seja tortuosa do jeito que é E também que não faça a bola de neve gigantesca Que essa personagem vira Então ela precisa de uma atualização pra isso Do jeito que a Red tá fazendo É tipo Ah, vai lá na selva Vai, se vira ali, sabe? E aí a pessoa vai e fala A Thalia tá fazendo a selva não aqui, Red Aí a Red, ah, tá bom Toma três de armadura aí Se vira aí agora É mais ou menos assim que a Red faz, sabe? Parece que Há um grande desgosto com essa campeã E eu fico muito triste com isso Agora a gente vai falar da Riven A Riven é uma personagem Que, bom Muita gente já deve estar surtando aí Meu Deus, Dark Como assim a Riven precisa de um rework? Ela precisa de um rework gráfico pra ontem, né? Pelo amor de Deus Quando você vê a Riven do jogo Com a Riven que aparece no CG lá do Awaken É um bagulho completamente diferente Inclusive tem já um rework da Riven Que foi feito por fãs Que ficou maravilhosa Então ela precisa de um aço, né? Os gráficos dela precisam de atualização Gameplay nem tanto Só que Eu acho que a Riven pode passar por uma mudança Tipo a mudança que eu sugiro pro Azir Uma mudança que foque Principalmente no gameplay dela Fica mais fácil de entender, sabe? De você saber quais são as mecânicas Que interagem ali entre elas Não tô falando pra remover os combos da personagem Ela é uma personagem que tem mais combos No League of Legends E eu quero que ela continue assim Até porque Ela foi feita pra ser uma personagem De jogo de luta dentro do LoL Ou seja Uma personagem que você pode combar as habilidades Todas as habilidades entre elas E fazer combos tipo de 30 botões Coisa do tipo Não tô nem brincando Você consegue fazer isso com a Riven E eu quero que ela continue dessa forma Só que Ela precisa que fique mais fácil Mais entendível Mais Claro Que você pode fazer isso E principalmente o gráfico, né? Pelo amor de Deus A Riven Ela aparece Dos bagulhos era maravilhosa Agora quando ela tá dentro do jogo É um bagulho tosso Agora a gente vai falar de um personagem Que gerou muita polêmica esse ano Que foi o Trindamer O Trindamer gerou polêmica Porque as pessoas estavam falando Que ele tinha que tomar rework, né? E aí A Riot colocou ele na enquete De reworks de 2023 No ano que vem Só que aí aconteceu Que a comunidade começou a reclamar Porque a Riot falou Que ia manter o Ultimate Do Trindamer E que eles queriam Que o Trindamer Fosse o personagem mais Split Punch da rota topo E a galera surtou Nossa, como assim? O Trindamer vai manter o Ultimate Dele que é tóxico pro jogo? Porque o Ultimate Dele deixa de imortal? Porque a pior coisa que tem no LoL É esse Ultimate? Meu Deus do céu Tem que tirar isso aí? Não sei o que E aí começaram a surtar E falar do Trindamer Ele rendeu três vídeos Aqui no laboratório Inclusive esse tema aí Essas notícias, né? Cara, sinceramente Tipo Olho pro personagem E falo Pra mim mantinha o Ultimate Dele, sabe? Por mim mantinha o estilo de gameplay De ataque básico também Ele precisa de um direcionamento Mas tá bem tranquilo Porque o pessoal já vai na rota topo E o pessoal joga com ele Pra fazer Split Punch, sabe? Então ele funciona dessa maneira Ele é um pouco hipercarregador Embora não existam mais Hipercarregadores do League of Legends, né? Só acho mesmo que tipo Ele precisa de uma atualização gráfica, né? Pelo amor de Deus Antigamente A Riot tava numa fase assim De fazer todos os campeões Serem meio Uma nóis genericões, sabe? Você tinha o Trindamer E você tinha o Gagplank Que passaram por essa atualização E os dois personagens Originalmente Eles eram gigantões, sabe? Tipo Os caras eram Tipo Gigante mesmo, sabe? Porque eles são Bruisers, né? São lutadores E eles precisam ser grandões, né? Pra encaixar na temática Do League of Legends Só que o Trindamer É um bárbaro magrinho Tipo Que porra é essa, meu irmão? Então ele precisa de uma atualização O Gagplank tomou um rework depois, né? Um rework em cima do rework E aí eles pegaram a temática Do Gagplank E fizeram o personagem Ficar grandão Gigantesco E é isso aí, mano O Trindamer precisa do mesmo tratamento Que o Gagplank Eu gosto do Trindamer Acho o gameplay dele divertido Por mais que Possa até soar estranho isso Porque ninguém gosta do Trindamer Mas de qualquer maneira É um personagem que eu gostaria Que fosse mais balanceado Ou mais escolhido, né? Bom Agora vamos falar sobre o Jax, né? Oi, Jax Você também passou por muitos reworks, né? Você já foi um campeão Extremo de quebrado Acho que duas vezes Na história do League of Legends Sendo que Originalmente Ele desviava de torre, né? O tiro batia na torre A torre batia nele E ele desviava da torre Nossa, imagina Que skill pace, hein? Bom De qualquer maneira O Jax é um personagem Bem interessante Eu acho que ele precisa De um rework No mesmo estilo do Varus, sabe? Porque ele precisa que Esses gráficos dele vão embora E ele tenha uma narrativa melhor, sabe? Primeiro que tipo assim O Jax originalmente Ele era um cara Não, tipo Vamos lá Qual versão do Jax, né? Porque agora até me embananei A primeira versão do Jax Ele não era um cara Ele era um alien Alguma coisa assim E ele simplesmente Chegou no League of Legends Quebrou todo mundo na porrada E essa é a história Mais popular do Jax Inclusive até hoje A galera lembra dessa história Como se dá a história do Jax Só que Essa história tomou rework duas vezes Depois do segundo rework Ele se transformou Num personagem aí Andarilho De Runeterra E no terceiro rework A gente teve O personagem se transformando Na última luz de Katia Então O Jax Ele foi um personagem De Katia Que era um lugar De Runeterra Que foi invadido Pelo vazio E o Jax Meio que lutava lá Contra os guerreiros Ascendidos E coisas do tipo Matou um guerreiro Ascendido Não faz sentido Não faz sentido nenhum Nada disso Então acho que Precisa ter uma atualização Para deixar o personagem Mais crível Sei lá Explica que ele é Realmente um homem Ou explica que ele é Realmente um alien Um bicho do vazio Sei lá Qualquer coisa Precisamos de uma explicação Para entender o que é o Jax O Jax é um dos maiores Mistérios de Runeterra Na minha opinião Porque você Olha para o Jax e pensa Que porra é essa aí É isso aí que você pensa Gráfico Precisa de atualização Narrativa Precisa de atualização E precisa de atualização Em algumas skills dele Que Eu não jogo de Jax Por causa disso O Jax tem um problema Muito grande com o hitbox A hitbox dele É menor do que o modelo Gráfico dele O que faz com que Quando você bate Nos adversários Você parece que está Dentro do adversário Sabe Eu não sei se você Sente isso com o Jax Mas para mim É um problema grave Porque Dá um Sei lá Uma sensação De você estar errando As skills Mesmo que ele não tenha Nenhum disparo de precisão Sabe Dá uma sensação De que você não consegue Perseguir ninguém também Dá uma sensação De que você tem que estar Muito próximo do adversário E é meio estranho isso Sabe É como se ele tivesse O menor alcance Do League of Legends Mas ele não tem Ele tem um alcance médio Com os personagens Corpo a corpo Que se eu não me engano É 100, 150 Alguma coisa assim Mas quando você bate Com o personagem Por causa desse problema De hitbox É estranho Sabe E também é difícil Você acertar o Jax Quando você está jogando Contra ele E é um bagulho Que deveria ser melhor Explicado na minha opinião Bom E para finalizar O personagem querido Do nosso amigo Sir Cat Um grande salve Para o capitão Sir Cat Que é o Rumble O Rumble precisa De um rework duplo Desculpa a clã Mas o rework Precisa afetar As habilidades dele também A gente ama O Rumble do jeito que ele está Eu particularmente Acho o personagem bem legal Só que eu acho Que ele precisa ter Um balanceamento melhor Sabe Tipo uma qualidade de vida Vamos dizer assim As habilidades dele São muito complicadas Elas não interagem Entre si Ao mesmo tempo De que tipo Ele fica muito abusivo Por causa de épocas Onde o Q dele Quebra a rota toda Sabe E aí eu acho Que eles poderiam Fazer uma atualização Para que não ficasse Só dependente De usar o Q O tempo todo Sabe E fazer certos builds Que quebram o personagem Eu acho que A gente poderia fazer Com que o Rumble Fosse melhor Nesse aspecto E fazer com que O Ultimate dele Fosse mais fácil De acertar Por que? Porque muita gente Fala que o skillshot Mais difícil Do League of Legends É o E do Victor E o Ultimate do Rumble Por causa da forma Que eles funcionam É diferente de tudo Que existe no League of Legends Se você nunca jogou Se você nunca jogou Se você nunca jogou com esses campeões Que é bem capaz Que você nunca tenha jogado mesmo Eu recomendo Que você vá lá E pegue eles No custom E veja como é legal Você usar o E do Victor Ou o Ultimate do Rumble Para você ver como é bizarro Você tem que fazer um risco No mapa É um bagulho meio estranho E eu acho que poderia Ser mais simples Isso Poderiam ter simplificado E eu acho que um rework De qualidade de vida Ajudaria bastante nisso E gráfico Principalmente gráfico O Rumble Ele é um personagem Que não é dos mais antigos Do League of Legends Ele saiu lá em 2012 Se eu não me engano Até mesmo depois disso E cara O Rumble é feio pra caramba Na época que ele saiu Ele já era feio pra caramba Tipo O Riot deu dois passos Pra trás Pra fazer esse campeão Parece até que eles Ramelaram ele de propósito Porque é pra ser feito De lixão Tipo Originalmente o Rumble E o Hammerdinger Eles eram rivais E o Rumble Ele fazia coisas com lixo Enquanto o Hammerdinger Fazia as coisas lá Em Piltov E aí no caso O que aconteceu Foi que o Rumble Bom, enfim Ficou que nem um lixo Literalmente, né Bom Enfim Tá aí a minha lista De personagens Que na minha opinião Precisa de um rework Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Muito obrigado por assistir Até aqui Muito obrigado por ser Essa pessoa maravilhosa Um grande beijo Um grande abraço E a gente se vê depois Tchau E aí Tchau Obrigado.